Olá pessoal, bora resolver a próxima questão dessa prova feita pela VUNESM 2018, que estão todas elas aqui na playlist. A prova completinha, assim que eu colocar tudo no canal. E se você não está acompanhando toda vez que eu coloco uma questão nova, é porque você não se inscreveu no canal ou então você não ativou as notificações. Faz isso, ativa as notificações, clica no sininho, assim quando tiver vídeo novo você vai ser notificado, ok? Essa questão, ou melhor, o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Não deixe de dar uma olhada lá que tem muita coisa legal. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão bem tranquilinha mesmo, né? Muito sossegada. Na verdade, a VUNESP quis cobrar o conceito de subtração. Vamos ler o enunciado que você vai perceber. Um atleta olímpico lançou um dardo duas vezes. Ele obteve no primeiro lançamento 83,45. Então vamos anotar. Metros. E no segundo lançamento, 87,13. Metros. Aí ele vem com a pergunta, a diferença em metros entre esses dois lançamentos foi... Então você tem que fazer uma continha de menos entre esses dois números aqui. A gente montando a questão desse jeito, tirando esse número maior embaixo e o número menor em cima, não, a gente não vai conseguir encontrar um resultado. Tem que deixar o maior em cima e o menor embaixo. Isso daí é um conceito básico de matemática. E você encontra esse e outros conceitos que podem te criar uma pegadinha no meio do caminho das questões aqui nessa letra aí. E tem um curso completinho para você de matemática básica, ok? Então a gente vai tirar aqui. Então, 5 para 3 não dá. Pede para o vizinho. Fica 0. Fica 3. 5 para 3 dá 8. 4 para 0 não dá. Pede para o vizinho. Vai ficar 4 para 10 vai dar 6. 3 para 6 vai dar 3. 8 para 8 dá 0. Então a diferença entre os dois lançamentos do atleta é 3,68. E esse valor a gente encontra na alternativa B. Bem facinha a questão. Não teve nenhum problema. Era só lembrar do conceitinho básico de subtração, ok? Se você se enroscou, dá uma olhada voltando a questão ou então dá uma olhada no curso. Pode ser isso que esteja te enroscando aí na hora de você resolver os exercícios, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e bora para a próxima questão. Tchau!